CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigrã Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigrã e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. Para marcar os 150 anos da Guerra do Paraguai e o Tratado de Paz na América do Sul, será lançada amanhã a antologia A Chama da Paz na América do Sul. O trabalho reúne antologia musical com 226 faixas e antologia literária com 86 áudios. O objetivo é trazer uma reflexão deste momento, que entrou na história do continente. E para falar sobre esse lançamento, estamos recebendo aqui hoje o criador e diretor-geral deste projeto, Moacir Lacerda. Bom dia. Obrigada pela presença. Bom dia, Dani. Bom dia também, ouvintes da Rádio CBN. É uma alegria estar com vocês aqui para divulgar esse grande projeto que vai ser lançado amanhã. E eu começo a entrevista perguntando como foi reunir todo esse material. Além das mais de 200 faixas, vocês também têm áudios de personalidades do Estado, né? É, de certa maneira, eu, ao longo de 50 anos, com composições, esporadicamente aparecia nas minhas composições o tema da guerra. Porque a guerra foi um conflito tão marcante, tá certo? Que ficou no imaginário e ficou nas vidas das pessoas. Então, as minhas composições viram e mexem, falavam da guerra. Mas em 2015, eu fui convidado para um fórum, onde tinham professores, historiadores, poetas, militares, coordenados pela Fundação de Cultura e Fundação de Turismo. Esse fórum tem o título de A Chama da Paz. E, basicamente, eles estavam tratando de fazer uma rota turística. O coordenador Matheus Dauzacri e Zito Ferrari, né? Que eram os gestores, eles queriam fazer uma rota turística da retirada da Laguna. A retirada da Laguna, que começa ali em Bela Vista, vai até Porto Canuto, Anastácio, foi um dos episódios mais dramáticos da guerra aqui em Mato Grosso do Sul. Então, eles estavam querendo, a intenção deles é fazer uma rota turística. Através da Fundação de Turismo, desenvolver essa região com exploração de turismo, como tem outras rotas no mundo. Então, em 2015, eu olhei para o futuro e vi que 2020 seria a data dos 150 anos do término da Guerra do Paraguai. Então, essa data emblemática, ela precisaria ser divulgada. E, em 2022, 150 anos da assinatura do Tratado de Paz. E daí surge o projeto A Chama da Paz na América do Sul. Para, primeira coisa, para comemorar a paz. Nós não estamos comemorando a guerra, nós estamos revivendo a guerra, para a gente fazer até uma análise da própria história de Mato Grosso do Sul e da convivência entre os povos. Mas precisamos enaltecer a paz. Então, daí surge essa ideia desse projeto. E eu, como tenho uma certa expertise na área da música, esse é o terceiro... Inclusive, é do Grupo Acaba? É, tem o Grupo Acaba, não é isso? E também de agregar pessoas. Essa é a terceira antologia que eu realizo. Além de fazer diversas produções ligadas a turismo, não, folclore. Então, eu venho fazendo há muito tempo um mapeamento musical. E aí, eu vi que esse tema seria muito egoísmo da minha parte, pelo Grupo Acaba, de tratar sozinho disso aí. A partir daí, foi aberto para os colegas, para os músicos, grupos, e eles foram aderindo. Praticamente, aí tem a participação de todos os artistas de Mato Grosso do Sul. De qualquer vertente, seja na vertente folclórica, vertente regional, fronteriores. Então, todos foram envolvidos aí também. É uma aula de história do Estado, né? Um capítulo aí tão importante, né? Mas, infelizmente, a gente está falando de uma guerra. Mas é importante a gente trazer isso à tona e mostrar o quanto é importante celebrarmos a paz, como o senhor mesmo acaba de dizer, né? E é uma forma de contar mais detalhes desse conflito tão devastador no continente, né? Não, esse conflito, ele... É o maior conflito entre nações das Américas. Então, praticamente, o Paraguai foi a nação mais prejudicada. Onde 90% dos homens do Paraguai morreram nessa guerra. Sobraram somente velhos e crianças. Então, isso foi uma... E essa superação, ela, de certa maneira... E não era uma guerra estranha. Porque o território de Mato Grosso do Sul era território Guarani. Era uma guerra entre irmãos. Então, nós envolvemos uma guerra com os próprios irmãos. Então, tanto é que a cultura Guarani e a cultura fronteiriça, ela está permeada em Mato Grosso do Sul. Está permeada. Então, faz parte. Está integrada. Tanto na história, como também na cultura. E no próprio turismo de Mato Grosso do Sul está associado com a fronteira. Então, por isso que essa guerra, ela é importante de ser revisitada, para trazer novas lições. Novas lições de desenvolvimento, de amor fraternal. E aí, o lado da música é importante. E, de certa forma, ela está associada com uma economia criativa. Quando você desenvolve aspectos culturais, você, seja através da música, do artesanato, do teatro, você possibilita uma indústria de turismo. Uma indústria de turismo, que possa ser uma das grandes fontes de divisa de Mato Grosso do Sul. Exatamente. A gente vê muito isso fora daqui. Os outros países exploram muito isso. A história, como as pessoas podem revisitar o passado, mesmo que seja em relação a uma guerra, por exemplo. Mas é o que a gente vem falando durante toda a entrevista. A importância de termos deixado isso para trás, mas não deixa de ser algo que realmente entrou para a nossa história e fez toda a diferença. E tem todo o impacto cultural e histórico em todos os sentidos. E o lançamento será amanhã, então, no Instituto Histórico e Geográfico? É, eu faço parte do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul. Então, toda a minha carreira cultural, ela está baseada em cima de pesquisa. pesquisa musical, não é isso? Pelo trabalho que já vem desenvolvendo, pelo Grupo Acaba, na defesa do Pantanal, na defesa da ecologia, está certo? Na questões indígenas. E aqui é abordada a questão indígena também. Aqui se fala também, olha só, tem composições como Guerreiros Invisíveis, que é uma composição sobre os índios guarani, Guaikuru, está certo? E caiuás, que lutaram nessa guerra. A gente tem, inclusive, um monumento lá no Parque das Nações Indígenas, né? Do Guaikuru. Exatamente. Então, os índios, eles ficaram esquecidos nessa guerra. Eles cultuaram apenas alguns épicos. Esqueceram desses heróis anônimos. Tem os negros também, que fizeram parte da guerra. Os próprios nordestinos. E, de certa maneira, todos eles são... Eles aparecem nessa antologia. Desculpa. E aí o seguinte, é... E amanhã, nós vamos fazer o lançamento lá no Instituto Histórico e Geográfico. Vai ser o primeiro lançamento. Porque, na realidade, isso aqui é um material de... Ele não tem uma finalidade comercial. Ele tem uma finalidade de desenvolvimento, de pesquisa, de difusão. Disseminar, né? Tudo isso. E daqui vão surgir, vão surgir novos compositores, novas teses acadêmicas, abordando esse sistema. No dia 9 de novembro, temos o convite para lançar no Clube Militar, lá no Rio de Janeiro. Também, essa antologia também, de certa maneira, eles fazem parte também entre as entidades que estão conosco. Primeiro de tudo, eu quero dizer que foi um... graças ao governo do Estado, através do Fundo de Investimento Cultural, que viabilizou esse projeto. O senhor pode erguer aí para mostrar para quem está acompanhando na live? Pode mostrar aqui na frente da câmera. Então, o governo do Estado, através do Fundo de Investimentos Culturais, eles financiaram. E nós fomos atrás de outros parceiros. Outros parceiros, não é isso? Que, de certa maneira, somaram conosco para viabilizar. Porque esse é um projeto onde os artistas, os grandes artistas de Mato Grosso do Sul, todos eles vieram de maneira graciosa. com as suas participações e também com os seus fonogramas, com as suas obras, abrindo os seus direitos autorais. Então, foi um trabalho de... Primeira coisa, de confiança. De confiança, de estar junto nessa causa. Então, eu quero agradecer, não somente a classe artística da área da música, todos eles, seja do sertanejo, do fronteriço, de vertentes, dos grandes nomes de Mato Grosso do Sul. Está certo? De A a Z. Todos eles estão presentes nessa antologia. Mas aí entra também a participação da parte literária. Por isso que entra uma antologia literária. Então, aqui tem 86 gravações literárias, com poetas, escritores, está certo? Historiadores. Todos eles falando algum tema relacionado com a guerra. Então, é uma riqueza também de deixar registrado a presença dessas pessoas. A disponibilidade, a vontade em colaborar com esse projeto, que realmente vai ficar aí como uma consulta em relação à história de Mato Grosso do Sul. E, como o senhor bem disse, o Instituto Histórico e Geográfico está aí justamente para isso. Não tem uma finalidade comercial. É justamente para ter um espaço onde as pessoas possam buscar informações sobre a nossa história, sobre a nossa cultura. Obrigada, viu, pela sua participação. Uma última coisa também. Eu não poderia perder a oportunidade. De 2015 até agora, já faleceram mais de 30 pessoas ligadas na música. Aí eu tive o cuidado, está certo? De relacionar o nome dessas pessoas e fazer uma homenagem póstuma. Isso, quer dizer, colegas, queridos a gente, está certo? Que faleceram alguns por doença ou pela própria velhice. Mas a grande maioria foi por Covid. Está certo? Então, um número expressivo. Então, é... Que nós conseguimos relacionar aqui e lembrar dessas pessoas e pedir, está certo? De certa maneira, que os gestores públicos cultuem a memória desses personagens. E senão fica toda uma obra também realizada, esquecida e apagada. Então, por isso que é importante essa... E nesse livrinho aqui, que acompanha também essa antologia, estão registrados a ficha técnica de todos os músicos e participantes das faixas musicais. Desde os estúdios, os músicos que acompanharam, está certo? Então, é uma riqueza de informação e também, de certa maneira, um registro, a memória de todos esses personagens também. A importância da valorização da nossa cultura e dos nossos artistas, né? Poxa, muito obrigada, viu, pela sua entrevista aqui. Eu que agradeço. Conversei com o Moacir Lacerda, criador e diretor-geral desse projeto aí chamado Chama da Paz na América do Sul. Uma antologia. Um ótimo dia para o senhor. Um ótimo dia. Obrigado e até amanhã, então. CBN Campo Grande Oferecimento Unimed Campo Grande Cuidar de você Esse é o plano Unigrã Capital Parceira em todos os momentos Venha para melhor Unigrã e Saraiva de Resende Conheça em Campo Grande A construtora acima das expectativas O que é o plano de Deus E o plano de Deus E o plano de Deus É o plano de Deus A construtora acima da sua